Chapéu de Palha Mãos galejadas, esse é seu documento Lá o seu prato é chamado caldeirão O café quente feito num fogão a lenha Ponto em casa com manteiga e requeijão Acende um cigarro feito de fumo de corda Essa é a vida de sei lá quantos vão Vem, vem clareia o dia vem da sua enxada E guarda o mato pra crescer a plantação Mas muitas vezes ele é mandado embora Essa é a vida de sei lá quantos vão Uma mulher, uns filhos e uma viola Um colchão velho, um pedireiro e uma carroça Vai procurar em outra terra sempre o que fazer Essa é a vida de sei lá quantos vão Vai procurar em outra terra sempre o que fazer Essa é a vida de sei lá quantos vão Vai procurar em outra terra sempre o que fazer Essa é a vida de sei lá quantos vão Vai procurar em outra terra sempre o que fazer Essa é a vida de sei lá quantos vão Assim, vai procurar em outra terra sempre o que fazer Vai procurar em outra terra sempre Não, vai procurar em outra terra sempre Vai procurar em outra terra sempre Vai procurar em outra terra sempre